Alô, Félix. Jack, que foi? Escuta, eu tava pensando se você poderia fazer um favor pra mim e pra Rose essa noite. Ah, eu não sei, Jack. Hoje foi meio... Por favor, é sobre... Ed e Molly, eles têm um evento na escola hoje à noite, uma festa na escola, e eu não tenho ninguém pra buscar eles lá. Eu preciso ficar no trabalho pra terminar a papelada, e a Rose tá levando a Sofia pro dentista. A gente tinha pensado se você poderia levar ela no evento, e depois trazer de volta pra casa. Hoje à noite? Ah, sim, se for possível, claro. Ok, ok, eu posso fazer isso. Sério? Sim, sim, com certeza. Ah, muito obrigado, cara. Você é um salva-vida, Félix. Não foi nada. Ok, então. Vem buscar eles às 5 e traz eles de volta às 9. A Rose deve estar em casa essa hora. Se ela não tiver, me liga, tá? Ok, então. Até mais.